Oi galera, olha aí, é brincadeira, é bezerra fole Galera, ele sai em cima da pista, viu? É brincadeira Ave Maria, ele vem muito, viu? Olha esse pequenininho Galera, essas coisas a gente topa no interior É isso que eu digo a vocês, a gente topa no interior No interior a gente é acostumado a ver isso aí, galera Eita, meu Deus do céu Olha aí galera, olha aí Tu é doido Eita Olha a pista como ficou galera, olha É brincadeira Barro só Tu é doido Saíram daqui Galera É Isso aqui galera, é aquilo que eu disse a vocês Tudo fazenda É tudo fazenda É Eu gosto de fazer esses vídeos E botar no ar para vocês verem Como é que funciona Deixa eu levantar o barulho Eu gosto de mostrar a vocês galera O nosso interior Como é gostoso, né? É Um negócio desse É Carrafamento Terrível Galera É A gente tá vindo de cidade A gente tá vindo de Quibapá Estão mostrando aqui essa beleza pra vocês Olha o milho Como tá lindo ali, velho Tá vendo, galera? A gente Não pode parar, galera A gente sempre tá fazendo vídeo pra vocês Pra que tenha vídeo no canal pra vocês aí É Não pode ficar sem vídeo de forma nenhuma, galera Quando não tem vídeo é porque realmente não dá pra botar Olha galera, onde a gente tá passando? No trevo de Maranhão, velho Mostra aí, meu Mostra ali a A gente não vai entrar em Maranhão, galera Só tô mostrando o trevo pra vocês Galera A gente não vai entrar em Maranhão A gente tá passando só no trevo A gente abriu esse vídeo aí Só pra vocês verem Pra vocês sentirem Como é o nosso interior Nosso interior É dessa forma A gente já é acostumado, é Gato na pista É cavalo É Olha É gato É cachorro É tudo misturado aí, galera A gente... E o interior A gente tem que andar ligado Não é? Ainda ligado? Porque realmente É muito animal Nessas fazendas aí E... Aqui e lá A gente pode topar Essa boiada Que a gente topou aí na pista Enquanto a gente não topa Um ou dois soltos aí Que fura a seca, galera E fica na estrada Então, gente, galera Esse é um vídeo pequeno Que eu vou fazer pra vocês E pedindo pra vocês Que quando eu andar no interior Vim visitar o nosso interior Não é? Tem muito amigo meu aí Vim visitar o interior Muito seguidor meu aí Vim visitar o interior Galera, ande com cuidado Não é? Não ande com o seu veículo Muito embalado, não Porque aqui no nosso interior A gente droga É muita fazenda Não é? É... É... E a gente topa essas coisas na pista Muito gado Boiada completa É... Então, pra evitar acidente A gente tem que ter muito cuidado Tipo você descendo de Caruaru É... Pra barreiros Eleitoral Praia Aquele meio de mundo ali É... A gente também topa muito gado na estrada Cavalo Então assim galera Você tem que andar bem atento Bem atento Porque se não galera É... Pra você causar um acidente Com você É rápido demais Porque aqui no nosso interior É assim É muito animal na estrada Não tem como evitar galera Animal Você sabe como funciona Fura seca Quebra a corda Quando a gente pensa Que não tá na estrada Galera E aqui É o trevo da cidade de Jaqueira Eu também não vou entrar em Jaqueira Fica pra próxima aí Porque modo horário A gente tem que descer Tão bem que a gente tem horário Pra pôr o vídeo no ar pra vocês aí Se eu entrar em Jaqueira A gente vai Não vai conseguir Botar o vídeo Na hora Que a gente Fala pra vocês aí Que é de seis horas Galera E aproveitando aqui olha Olha o... O... O posto aqui olha De Jaqueira Mostra aí o preço aí R$ 4,93 E tá no R$ 4,40 Tem o diesel? Eu nem vi Mas vocês vão vendo aí Vamos vendo aí Vamos vendo aí galera É... Aqui no posto da cidade de Jaqueira Galera é... 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 Pronto... A gente tava aí Naquela cidade Arredece muito pra chegar aqui embaixo É... É... Eu acho incrível aquela cidade Incrível E tem estação A estação Eu gosto demais de ver Essas estações aí galera Eu acho muito bonito Inclusive galera Eu assisto novela aí Que tem estação Eu gosto demais Quando mostra as estações antigas Eu gosto demais Me chama muito a atenção E eu gosto de assistir Galera Esse caminho aqui Eu vou Eu vou É até É a rodoviária de Catende Não é? A gente vai tentar segurar para vocês aí Até Catende aí Não está tão longe Está perto aí Para vocês verem um pouco da estrada Que segue Garanhuns É Curva É essa É outra estrada aqui Merece muito a atenção Porque muita gente Vai visitar aí A nossa linda Garanhuns Que tem meu seguidor também Da cidade de Garanhuns Como você lembra da Gouveia de Garanhuns? É Valmi Ferreira Valmi Ferreira Valmi Valmi Ferreira Da cidade de Garanhuns É Meu irmão Obrigado pelo carinho De você me seguir aí Sempre me deixar comentário Obrigado mesmo meu querido Tamo junto Um abraço aí Para a tua família Quero dizer a vocês Que tamo junto aí Vamos que vamos Meu irmão Valmi está sempre deixando like Valmi sempre deixando like aí Fico muito grato aí galera Fala aí like Não se esqueça de se inscrever Dá aquele like Galera Também tem ali O Caixa postal Não é? Lá no pé do vídeo Caixa 15 Tudo de vocês Tem um Instagram também galera Galera Muita gente É É Quer me conhecer Falar comigo Tem o meu Instagram aí É Dilso Castro Ponto 50 Não é? Deixa comentário aí galera A gente sempre vai dando uma olhadazinha aí É A gente É na correria Mas assim a gente vai Conversando com vocês Porque assim Sabe galera Eu trabalho na estrada Como vocês sabem aí Não é? Chego em casa Muito corrido É Muito cansado também Aí o domingo galera Eu quase não saio Pra fazer vídeo Que aproveito pra descansar um pouco Domingo Né? Mas na segunda-feira A gente completa aí galera A estrada aí Né? Pra vocês aí A gente quando sai Na segunda-feira de manhã A gente sai à tarde Pra fazer aquele vídeozinho Pra vocês aí galera Porque não é fácil A gente botar vídeo Todos os dias Eu preciso de conteúdo Pra botar vídeo pra vocês E pra isso galera Eu preciso do meu trabalho Pra manter meu trabalho Pra ter conteúdo pra vocês Tem cidade aí galera Que é muito longe Principalmente pro sertão Que o pessoal pede aí Mata Norte É lá uma rota muito longe Né galera Eu tenho que fazer isso aí Quando for com caminhão Porque é muito longe A gente tem uma saídazinha aí Hoje de tarde Já é uma distância A gente gasta Bastante combustível aí Mas é assim mesmo galera Tudo é trabalho Tudo faz parte A gente Não tô reclamando de nada Só comentando pra vocês Aquele cajú bonito né? É Galera É a nossa região aí Eu quero que vocês vejam A nossa região Como ela é bonita né? É verdão aí É muita chuva Graças a Deus É maravilhoso demais Maravilhoso demais É uma riqueza É uma riqueza demais Nessa região É rica de chuva aí galera Você observa aí Nessa região Não tem nada seco Não é tudo verdinho A gente anda aí né galera No meio do mundo aí Ainda vê Nosso sertão aí Até porque Graças a Deus Nosso sertão aí Nosso interior Também tá verdinho aí Tá chovendo Mas a gente vê O sertão da Bahia aí É um terreno muito seco né galera Muito quente É totalmente diferente Da nossa região aqui né Muito diferente E os amigos lá Mostram de lá De lá pra cá Eles mostram daqui pra lá Não é Porque tem Eu tenho motorista lá Que mostra lá O sertão da Bahia Eu sigo eles também Eles me seguem lá A gente fica olhando né O nosso interior Como funciona lá Cá né galera São muito diferentes Muito diferentes E é isso aí Vão galera Você observa Que é a fazenda Dos dois lados Entende Dá com muita atenção Você pode lutar Pra andar Pode Mas Dobra atenção galera Dobra atenção Que Animal na pista É raro É Raro não É fácil É fácil A gente topou aquela Boiada Comprida ali Eu pensei que era A fazenda Rei do gado É muito diferente Eita Meu Deus do céu Galera Mas é isso aí É isso aí galera A gente tá aí Na ativa Com vocês aí Muito grato A vocês Que segue a gente A gente fica muito Feliz com isso Muita gente consegue Segue a gente aí Graças a Deus A gente A gente tá atingindo Aí quase 100 mil Escritos aí E a gente Tamo na luta Galera Tamo na luta aí Pedindo a vocês Que se inscreva Fala com a família Um irmão Um parente Pra gente Atingir esse canal Pra frente aí Pra gente ter Conteúdo Né E muito comentário Aí galera Muito comentário Deixa o comentário De vocês Galera Aqui É a polícia Estadual De Catende Né Aqui a gente A gente Aqui é o tribo Na realidade Aqui é o tribo Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Aqui é o tribo É Galera Aqui Onde vai essa van Sentido Catende Né Aqui Reto É Palmares É Deixa eu mostrar Pra gente aí Vê Se consegue mostrar Pra gente Catende Caruaru Palmares E Recife Falou galera É isso aí O pessoal O pessoal Hoje não estão Parando aqui não Estão descansando Galera E é isso aí Ó Vamos encerrar Esse vídeo aqui Galera Encatei Aqui Nesse posto Aqui ó Posto canavieiro Olha Galera Esse é o posto Canavieiro Que atende A nossa região Aqui Da mata Sul Os caminhões Canavieiro Muitos caminhões A gente Quando está moendo A safra O movimento de caminhão Aqui é bem bacana Tem um restaurante Muito bom ali Mostra lá Ponto certo da coxinha É Ponto certo da coxinha Ponto certo da coxinha Certo galera Olha o combustível 495 Daí está no 429 E 479 É o biso Galera É É Tudo bem Que eu vou botar Para o meu lado A mão está na frente Galera É mais um videozinho Aí galera Que ficou para vocês Não é A gente conversando Com vocês Mostrando aqui A beleza Do nosso interior Né galera Preço de combustível Tanto de catende De jaqueira Maraial É Galera Onde a gente passar A gente estamos aí mostrando Obrigado pelo carinho de vocês Eu tenho uma E gratidão enorme Por todo o carinho de vocês É Um abraço E até a próxima vida aí Galera Se Deus quiser E vamos que vamos Né